Então, Michote Você diz que eu sou pobre Cai, serejo, cai Vai lá em casa pra tu ver Cai, serejo, cai Eu tenho nota de cem mil Cai, serejo, cai Pra forrar a cama pro cê Cai, ô Cai, serejo, cai Cai, serejo, cai Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Tupu, tupu Isso é Rodrigo Silva, vim Então, Michote O sereno já caiu Cai, serejo, cai Siriri tá pra chegar Cai, serejo, cai Vou gravar aqui de novo Cai, serejo, cai Pra galera delirar Cai, ô Cai, serejo, cai Ô Cai, serejo, cai Segura que eu quero ver, meu irmão Isso é Rodrigo Silva, vim Chiqui-tac, chiqui-tac, chiqui-tac Menina, chupa laranja Cai, serejo, cai Não jogue a semente fora Cai, serejo, cai Com a semente eu faço a bala Cai, serejo, cai Pra matar quem te namora Cai, ô Cai, serejo, cai Ô Cai, serejo, cai E Tom, Michote Puxa, minha banda de milhares Olha a chicota, chicota, chicota Lá vai, dene, nada, vou enisto Segura, meu irmão Eu plantei canacai Anacai, sereno, cai Pra chupar de gome em bome Cai, serejo, cai Quem tiver amor firme Cai, serejo, cai Segura, senão eu fomo Cai, ô Cai, serejo, cai Ô Cai, serejo, cai O tocador deste teclado Cai, serejo, cai Merece comer galinha Cai, serejo, cai Um franguinho arroteado Cai, serejo, cai Bem no fundo da cozinha Cai, ô Cai, serejo, cai Ô Cai, serejo, cai Junão Bahia na guitarra, menino Segura que eu quero ver Se eu soubesse escrever É carta Cai, serejo, cai Como escrevo no papel Cai, serejo, cai Essa vai pra galera do Fundampe Com o Rodrigo Silva Lá na Barreiras Lá em Bahia Vai, irmão Assim, ó Ô Cai, ô Cai, serejo, cai Ô Cai, serejo, cai Vai na chicota 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 Gravando tudo Alvim Meu irmão Nenê da WN Estúdio Moral Você é Rodrigo Silva, menino A senhora Eu saí Lá de casa Cai, serejo, cai Tô tocando aqui agora Cai, serejo, cai Eu quero agradecer Cai, serejo, cai Meu Deus e Nossa Senhora Cai, ô Cai, serejo, cai Ô Cai, serejo, cai Então me chote Puxa, meu patrão Eu falei que ia ser diferente E aqui nós faz É tudo ao vivo, irmão No fundo do quintal Banda chicota 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 É isso aí Segura que eu quero ver Meu irmão É diferente Ela chicota, chicota, chicota Nenê da WN Estúdio Gravando tudo Alvim Tava no boteco do meu amigo José Tomando uma na maior empolgação Tava no boteco do meu amigo José Tomando uma na maior empolgação Tinha um tiragosto e bastante cerveja Mas eu tava tomando era cachaça com limão Tinha um tiragosto e bastante cerveja Mas eu tava tomando era cachaça com limão E de repente fui entrando uma morena Fui olhando sem ter pena do tremendo rabetão E a macharada ficou toda assanhada Quando viu as pernas grossas e também o cabilão Deu desconfiado porque eu sou homem casado Deu uma olhadinha rápido pra não chamar a atenção Do outro lado tava minha dona Maria Só me observando com uma vassoura na mão Foi gostando e logo foi me dizendo Vamos embora, basta aqui seu cachorrão Chegando em casa cê vai ter que me explicar O motivo dessa sua empolgação Não é nada não mulher, não é nada não Só fui lá no boteco tomar uma com limão Não é nada não mulher, não é nada não Cê sabe que eu te amo e mora no meu coração Segura que eu quero ver meu irmão Isso é Rodrigo Silva e vai lá chicota, chicota, chicota Eu falei que ia ser diferente menino Tava no boteco do meu amigo José Tomando uma na maior empolgação Tava no boteco do meu amigo José Tomando uma na maior empolgação Tinha um tiragosto e bastante cerveja Mas eu tava tomando era cachaça com limão Tinha um tiragosto e bastante cerveja Mas eu tava tomando era cachaça com limão E de repente foi entrando uma morena Fui olhando sem ter perna do tremendo rabetão Que a mascarada ficou toda assanhada Quando viu as pernas grossas e também o cabelão Eu desconfiado porque eu sou um homem casado Tenho uma olhadinha rápida pra não chamar atenção Do outro lado tava minha dona Maria Só me observando com uma vassoura na mão Foi encostando e logo foi me dizendo Vamos embora pra seguir seu cachorrão Chegando em casa cê vai ter que me explicar O motivo dessa sua empolgação Nem é nada não mulher, nem é nada não Fui lá no boteco tomar uma com limão Nem é nada não mulher, nem é nada não Cê sabe que eu te amo e mora no meu coração Nem é nada não mulher, nem é nada não Fui lá no boteco tomar uma com limão Nem é nada não mulher, nem é nada não Cê sabe que eu te amo e mora no meu coração Juiz do Bahia na guitarra, meu irmão, vai diferente Foi na chicota, chicota, chicota Alô meu amigo Sandrão, lá em Almenara, tamo junto, meu irmão Eu pedi pra parar, parou E tomo em shot Segura que eu quero ver, meu irmão Nesse shotão vamos arrochar o nó A mulherada só não pode dançar só Nesse shotão vamos arrochar o nó A mulherada só não pode dançar só Daqui de cima avistei, foi um velhinho No requebrado, no solinho do boninho Daqui de cima avistei, foi um velhinho No requebrado, no solinho do boninho Vai na chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva, ouvir menino É diferente Aqui no baile o forró da roça é mais ou menos assim, ó Aqui no baile o forró tá bom demais São três mulheres dançando com o rapaz Aqui no baile o forró tá bom demais São três mulheres dançando com o rapaz Rodrigo Silva no forró no miudinho A galera pira no solinho do boninho Rodrigo Silva no forró do miudinho A galera pira no solinho do boninho Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Juno Bahia na guitarra Olha o swing do menino Olha a chicota, chicota Nesse chotão vamos arrochar o nó E a mulherada só não pode dançar só Nesse chotão vamos arrochar o nó A mulherada só não pode dançar só Daqui de cima avistei, foi um velhinho No requebrado, no solinho do boninho Daqui de cima avistei, foi um velhinho No requebrado, no solinho do boninho Como é que é? É diferente meu irmão Segura que eu quero ver Aqui num baile o forró tá bom demais São três mulheres dançando com o rapaz Aqui num baile o forró tá bom demais São três mulheres dançando com o rapaz E a galera no forró do miudinho A galera pira no solinho do boninho Rodrigo Silva no forró do miudinho A galera pira no solinho do boninho Faz um só diferente seu foneiro vai Chicota, chicota, chicota Os pés e chegou coça agora Dois pra lá, dois pra cá E vamos nós É isso aí Puxa meu patrão Junho no baile na guitarra Menino é diferente Segura que eu quero ver E para contratar o Rodrigo Silva É só ligar na empresa do Rodrigo Silva Trinta e oito Trinta e oito Trinta e oito Nove 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 meia cinco Sete seis vinte e cinco O amor de primavera Não termina no verão No outro ano ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Puxa Jandairia É diferente, meu irmão Ela chicota, chicota, chicota Segura que eu quero ver, menina, esse é Rodrigo Silva Coração que sai vencido Quase sempre tem razão Mas a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o rio É a luz da escuridão Dá de volta a alegria Aonde existe solidão Dá de volta a alegria Aonde existe solidão Ô 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 Rodrigo Silva Alvim, é diferente E essa é a guitarra do Júnior Bahia Vitor Michote Segura que eu quero ver, meu irmão Isso é Rodrigo Silva Alvim Olha a chicota, chicota, chicota Assim, ó Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou novinho Pra falar com você Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou novinho Pra falar com você Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Vim no Bahia na guitarra, menino Menem da WN Estúdio gravando tudo ao vivo E tira o pé, tira o pé Eu vou te dar meu telefone Eu vou te dar meu telefone Pra você me telefonar Eu vou te dar meu telefone A qualquer hora Eu espero você ligar Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou novinho Liga pra mim Pra falar com você E toma um shot Olha a chicota, chicota, chicota Eu falei que ia ser diferente Alô, meu amigo Yace Lá e lontra Toca no paredão, mano, velho Guarda a chicota, chicota, chicota Segura que eu quero ver Assim, ó Às vezes fico pensando Por que tem que ser assim Gosta tanto de alguém Que sequer lembra de mim É um viver sem viver Um negócio esquisito A gente não ver beleza Nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só saudade sua Olha a chicota, chicota, chicota Rodrigo Silva Vem ver diferente, meu irmão Paixão enquanto tem fogo Queima doce e feito mel Fumaça vai desenhando Dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim Sentimento que queimou Até se acabar em cinza Apagando o nosso amor Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só saudade sua Eu falei que ia ser diferente Mas não Segura que eu quero ver Chicota, chicota, chicota Junho do Bahia na guitarra Minha é diferente Eu pedi paparaparou Pitom michote Puxa meu patrão Eu falei que ia ser diferente Assim, ó Assim, ó Ei Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Diga que sim Eu não consigo esquecer de você Força meu bem O que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim O galo canta e o macacá subia O galo canta e o macacá subia O galo canta e o macacá subia Chama Segura Junho do Bahia Quebra a corda deste trem aí, meu irmão Olha, chicota, chicota Assim, ó Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Diga que sim Eu não consigo esquecer de você Força meu bem o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim O galo canta e o macacá subia O galo canta e o macacá subia O galo canta e o macacá subia Olha a chicota, chicota, chicota Se é Rodrigo Silva, ouvir Alô meu amigo Tiago Móveis Campos Lailon, pra Minas Gerais Um leiteiro ganancioso Enganava a preguesia Misturava água no leite E para o povo vendia Enriquecendo depressa Dizia fazendo graça Não há nada nesse mundo Que um homem quer e não faça Enquanto eu puxar o laje Água no rosto à vontade Não falta leite na praça Olha a chicota, chicota, chicota Segura que eu quero ver, meu irmão O dinheiro do seu roubo Era num saco guardado E muito bem escondido Para não ser encontrado Mas ele tinha um macaco Que eu observava a trapaça Parece que ele dizia Espiano da vidraça Eu estou envergonhado Por saber que num passado Nós somos da mesma raça Nós somos da mesma raça Chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva, ouvir Mais um dia o macaco Escondido lhe seguiu Pegou um saco de dinheiro E jogou dentro do rio Voltou de novo pro mato E foi pensando consigo Tenho vergonhado por seu parecer comigo O homem é bicho tratante E vê num seu semelhante O seu maior inimigo Leiteiro desesperado Dentro do rio se atirou Mas do maldito do dinheiro Nem um centavo salvou Sinto na beira do rio E chorando assim falou Quis ficar rico depressa E mais pobre hoje estou Que destino foi o meu Tudo que a água me deu A mesma água levou Boa na chicota, chicota Alô toda a galera da comitiva Que toca Rodrigo Silva Puxa meu patrão Puxa meu patrão Segura que eu quero ver meu irmão Juro Bahia na guitarra Menina diferente Dois pra lá, dois pra cá E vamos nós Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Não tem jeito não, não tem jeito não Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Menina linda dos cabelos encaixeados Eu vou fazer de tudo pra ser seu namorado Menina linda dos cabelos encaixeados Eu vou fazer de tudo pra ser seu namorado Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Não tem jeito não, meu irmão É Rodrigo Silva Alves Olha a chicota, chicota, chicota Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Vou falar com outras pais, eu vou pedir o casamento Eu vou fazer você feliz, infinitamente Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Segura que eu quero ver Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Menina linda dos cabelos encaixados Eu vou fazer de tudo pra ser seu namorado Menina linda dos cabelos encaixados Eu vou fazer de tudo pra ser seu namorado Rodrigo Silva, ouvir! É diferente! Eu vou falar com os seus pais, eu vou pedir o casamento Eu vou fazer você feliz, infinitamente Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Não tem jeito não, não tem jeito não Eu vou fazer de tudo pra ganhar seu coração Segura essa pancada aí, menina! Forró de rosa, tag talvis! Fito um michote Alô meus amigos, o Arli Nilson, Fazenda Nelore RF Manda essa aqui pra toda a galera também do Goiás Galera de Goiânia, Tocantins A folia de reis é a tradição, irmão! Segura que eu quero ver! Chicota, chicota, chicota Senhor e dono da casa, vai chegando a folia Vem beijar nossa bandeira, escutar a cantoria Vem beijar nossa bandeira, escutar a cantoria Ai, ai, ai Eu falei que ia ser diferente, meu irmão! Olha a chicota, chicota, chicota Tome o chatão, tome o chatão, tome o chatão Senhor e dono da casa, se não for muito custoso Vem abrir a sua porta, porque nós viemos de pouso Vem abrir a sua porta, porque viemos de pouso Ai, ai, ai Isso é Rodrigo Silva, meu irmão! Grava aí, neném da WN Estúdio, é diferente! Chicota, chicota, chicota Senhor e dono da casa, a folia vai saindo Fica com Deus nosso Pai, a proteção do divino Fica com Deus nosso Pai, a proteção do divino Ai, ai, ai Juno Bahia na guitarra, menino Segura que eu quero ver! É diferente! Chicota, chicota, chicota No povo eu agradeço a vocês mais uma vez Por tocar Rodrigo Silva na folia de reis Por tocar Rodrigo Silva na folia de reis Ai, ai, ai Eu falei que ia ser diferente, meu irmão! E tome shot! Alô, Manoel Gomes! Vamos junto, essa é sua, meu irmão! Olha, chicota, chicota, chicota É diferente! Assim, ó! Olha, se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixar Não faça como as outras tenham feito Que a minha vida é só sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de eu querer beber veneno Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de eu querer beber veneno Segura que eu quero ver Segura que eu quero ver, meu irmão Isso é Rodrigo Silva ouviu, meu patrão Olha, chicota, chicota Eu falei que ia ser diferente Olha, chicota, 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 Já teve noite de eu querer beber veneno Por causa de uma mulher bandida Já teve noite de eu querer beber veneno E quem quiser contratar o show do Rodrigo Silva É só ligar Trinta e oito, nove, 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 meia, cinco, sete, seis, vinte e cinco, irmão Esse é o telefone da empresa Olha a chicota, chicota Já preparei meu paredão É pra tremer, dá teu chão Vaqueiro tem que ser bom Vaqueiro tem que ser bom Alô, meu amigo Radilho Araújo Tamo junto, meu irmão Olha a chicota, chicota Segura que eu quero ver Se é Rodrigo Silva, meu irmão Alô, galera Hoje o bicho vai pegar O piseiro começou e não tem hora pra acabar E não tem hora pra acabar Alô, galera Hoje o bicho vai pegar O piseiro começou e não tem hora pra acabar E não tem hora pra acabar A galera tá chegando Poeirão vai levantar, vai ter vaquejada boa Até o dia clarear, até o dia clarear Já preparei meu paredão Vai pra tremer, até o chão vaqueiro tem que ser bom Vaqueiro tem que ser bom Já preparei meu paredão Vai pra tremer, até o chão vaqueiro tem que ser bom Vaqueiro tem que ser bom Juiz no Bahia na guitarra, menina, é diferente Música nova pra galera curtir dançar Vai lá, chicota, chicota, chicota Alô galera, hoje o bicho vai pegar Vai ter vaquejada boa e não tem hora pra acabar E não tem hora pra acabar Alô galera, hoje o bicho vai pegar O fizer começou e não tem hora pra parar E não tem hora pra acabar A galera tá chegando, poeirão vai levantar Vai ter vaquejada boa até o dia clarear Até o dia clarear A galera tá chegando, poeirão vai levantar Vai ter vaquejada boa até o dia clarear Até o dia clarear Já preparei meu paredão Vai pra tremer, até o chão vaqueiro tem que ser bom Vaqueiro tem que ser bom Já preparei meu paredão Vai pra tremer, até o chão vaqueiro tem que ser bom Vaqueiro tem que ser bom Grava aí neném da W.E.R.E.S.U. Vai lá, chicota, chicota Segura que eu quero ver, meu irmão Olha o show, olha o show, olha o show, ônibus Aí Puxa meu patrão Olha o chicota, chicota Manda um forte abraço ao DJ Amadeus De Ponta Egipte, tamo junto, irmão Chicota, chicota Eu não bebo álcool, não fumo cigarro Eu não amanheço em altas madrugadas Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse dessas coisas todas Você não feria meu coração danada Dava mais valor, esse meu amor Só ia ficar comigo e mais nada Eu já te falei, tudo que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir, vai se decidir Fica do meu lado Você vai ouvir, vai se decidir Fica do meu lado Alô Maria José, essa é a mãe do Rodrigo Silva aqui Ela que me passou essa letra aqui viu Vai dar chicota, chicota, chicota Eu não bebo álcool, não fumo cigarro Eu não amanheço em altas madrugadas Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse dessas coisas todas Você não feria meu coração danada Dava mais valor, esse meu amor Só ia ficar comigo e mais nada Eu já te falei, tudo que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir, vai se decidir Fica do meu lado Você vai ouvir, vai se decidir Fica do meu lado Então me chote, então me chote Segura que eu quero ver meu irmão Isso é Rodrigo Silva ali Alô meu tio Ademis É o Ademis que vai curtir no paredão de som Lá em São Paulo Alô Xandinha, segura É isso aí Puxa meu patrão Vai Eu falei que ia ser diferente meu irmão Puxa minha banda de milhares Jornou Bahia na guitarra, menino Tem que respeitar os meninos Fui dar conselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita, é gostosa e é filmada O camarada que se diz marido dela É um bebo que só chega de madrugada Falei pra ela e com calma e paciência Quem sabe um dia mude o rumo dessa história Depois que eu terminei de dar conselho Falei pra ela arruma as malas e vamo embora O camarada jura que eu vou dançar Que me derruba nem que seja na macumba Eu sou caboclo, sou mineiro, bom de briga, nego Folha de hortiga, ninguém limpa minha Camarada jura que eu vou dançar Que me derruba nem que seja na macumba Eu sou mineiro, sou caboclo, bom de briga, nego Folha de hortiga, ninguém limpa minha Segura que eu quero ver, meu irmão Olha a chicota, chicota, chicota Fui dar conselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita, é gostosa e é filmada O camarada é que se desmarido dela É um bebo que só chega de madrugada Falei pra ela e com calma e paciência Quem sabe um dia mude o rumo dessa história Depois que eu terminei de dar conselho Falei pra ela arruma as malas e vamo embora O camarada jura que eu vou dançar Que me derruba nem que seja na macumba Eu sou mineiro, sou caboclo, bom de briga, nego Folha de hortiga, ninguém limpa minha bunda Na barada jura que eu vou dançar Que me derruba nem que seja na macumba Eu sou mineiro, sou caboclo, bom de briga, nego Folha de hortiga, ninguém limpa minha bunda Poxa menino Olha a chicota, chicota E tira o pé, tira o pé, tira o pé Nem é da WN, estou gravando tudo ao rio meu irmão Segura É isso aí Então me chote Alô meu amigo março da Vila Florentina Essa é pra você, meu irmão, tamo junto Vai na chicota, chicota Segura que eu quero ver Rodrigo, seu alvente Já preparei o meu cavalo, já está tudo no grau Pra correr na vaquejada, vem que a festa é legal Já fiz a minha sem e agora é pra valer Tem cavalo na pista, vamo bota pra correr Forró não vai faltar, cachaça também não A galera faz o liseiro no som do meu paredão Eu boto é pra atorar, eu boto é pra tremer Aqui a pega desce, segura, faz as novinha descer, vem Desce, 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 batendo o bumbum no chão Sobe, sobe, sobe com a mão no paredão Desce, 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 batendo o bumbum no chão As novinha fica louca quando eu canto esse refrão Desce, 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 batendo o bumbum no chão Sobe, sobe, sobe com a mão no paredão Desce, 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 batendo o bumbum no chão A novinha fica louca quando eu toco esse refrão Eu quero mandar um abraço ao vaqueiro Johnny High O Alagoano, tamo junto, meu irmão! Chama na canhota! Jui no Bahia, na guitarra, faz o lagotangue do marã Já preparei o meu cavalo, já está tudo no grau Pra correr na vaquejada, vem que a festa é legal Já fiz a minha sei, agora é pra valer Tem cavalo na pista, vamos botar pra correr Forró não vai faltar, cachaça também não A galera faz o piseiro no som do meu paredão Eu boto é pra dourar, eu boto é pra tremer Aqui a pega, desce, segura, faz a minha alvinha descer Desce, 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 batendo o bumbum no chão Sobe, sobe, sobe com a mão no paredão Desce, 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 batendo o bumbum no chão A novinha fica louca quando toca esse refrão Desce, 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 batendo o bumbum no chão E agora sobe, sobe, sobe com a mão no paredão Desce, 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 batendo o bumbum no chão A novinha fica louca quando toca o Rodrigão Isso é Rodrigo Silva, é diferente, meu irmão Vai lá, chicota, chicota, chicota E agora, meu bem, nunca vai me deixar Olha, chicota, chicota, chicota Segura que eu quero ver, meu irmão Mandei fazer na Europa, não demoro de chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar da serra brava, da maré forte do mar Mandei fazer na Europa, não demoro de chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar da serra brava, da maré forte do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Isso é Rodrigo Silva, é diferente, meu irmão Em Tomy Chote Olha, chicota, chicota, chicota Ensinei ela a atirar, de fuzil metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de boa gente Ela é de boa gente, de família jorticeira É a filha de um tendente, da marinha brasileira Ensinei ela a atirar, de fuzil metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família jorticeira Ela é de boa gente, de família jorticeira É a filha de um tendente, da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Essa vai pra toda minha galera da Bahia Que curte o som do Rodrigo Silva Olha, chicota, chicota, chicota E toma um chote E toma um chote Alô, meu amigo Mike Gava Sítios Gava Compras e vendas de café Tamo junto Ela chicota, chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva, ouvir minha irmã É, Rosa, Marieta e Aulerina Eu vo dançar com essas Três meninas É, Rosa, Marieta e Aulerina Eu vo dançar com essas Três meninas É, Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar com essas três meninas É Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar com essas três meninas E se a Rosa não quiser dançar Vou chamar a Marieta para ser meu par Quando eu tiver lá no meio das meninas É Marieta, é Aulerina Quando eu tiver lá no meio das meninas É Marieta, é Aulerina É Rosa, Marieta e Aulerina E eu vou dançar com essas três meninas É, Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar com essas três meninas Junho, Bahia, na guitarra, menina é diferente Boy do Langu Tante, chicota, chicota, chicota É, Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar com essas três meninas É, Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar com essas três meninas E se a Rosa não quiser dançar Vou chamar a Marieta para ser meu par Quando eu tiver ela no meio das meninas É, Marieta, é Aulerina Quando eu tiver ela no meio das meninas É, Marieta, é Aulerina É, Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar com essas três meninas É, Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar com essas três meninas Segura a balde, produções Vai tocar na estradinha, viu? Chicota, chicota, chicota E essa é do meu grande amigo Amaury Junho Se tá ruim pra você Imagine pra mim Que estou desempregado Carro quebrado, documento atrasado Peneu recapado Tá tudo ruim Se tá ruim pra você Imagine pra mim Aluguel atrasado, cartão bloqueado Até meus amigos se afastaram de mim Se tá ruim pra você Imagine pra mim Quem eu amo foi embora Me diz aí o que que eu faço agora Que vida é essa? Que vida é essa? Estou à beira da loucura Sem saber o que fazer Estou num bar tomando toda Pra tentar te esquecer Estou à beira da loucura Sem saber o que fazer Na verdade é que eu não vivo sem você Então me chote Segura que eu quero ver, meu irmão Essa é do meu grande amigo Amaury Junho Tamo junto, meu irmão Se tá ruim pra você Imagine pra mim Que estou desempregado Carro quebrado, documento atrasado Peneu recapado Tá tudo ruim Se tá ruim pra você Imagine pra mim Aluguel atrasado, cartão bloqueado Até meus amigos se afastaram de mim Se tá ruim pra você Imagine pra mim Quem eu amo foi embora E diz aí o que que eu faço agora Que vida é essa? Que vida é essa? Estou à beira da loucura Sem saber o que fazer Estou num bar tomando toda Pra tentar te esquecer Estou à beira da loucura Sem saber o que fazer Mas a verdade é que eu não vivo sem você Se tá ruim pra você Imagine pra mim Não é na chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva Alvinho Junho no Bahia na guitarra E tome shot Essa música eu quero mandar pros cabra careca Que se preocupa com pegar as novinha E o Rodrigo Silva vai fazer mais ou menos assim E o Rodrigo Silva vai fazer mais ou menos assim Que acha que é isso que pega as novinha Que acha que é isso que pega as piriguete? Sei que você se preocupa com a barriga e com a careca Que acha que é isso que pega as piriguete? Riscar de piriguete é dinheiro Eu só escolher um anzol com uma nota de sei Riscar de piriguete é dinheiro Eu só escolher um anzol com uma nota de sei Sei que você é farado, mas não tem dinheiro Eu sou careca e barrigudo cheio de mulher É por isso que eu digo que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você é farado, mas não tem dinheiro Eu sou careca e barrigudo cheio de mulher É por isso que eu digo que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Pode dar chicota, chicota, chicota Segura que eu quero ver, meu irmão Você é Rodrigo Silva Alves Sei que você se preocupa com a barriga e com a careca Que acha que é isso que pega as piriguete? Riscar de piriguete é dinheiro Eu só escolher um anzol com uma nota de sei Diz que é de piriguete, é dinheiro Essa escolha é um anzol, com uma nota de seis Sei que você é sarado, mas não tem dinheiro Eu sou careca e barrigudo, cheio de mulher É por isso que eu digo que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você é sarado, mas não tem dinheiro Eu sou careca e barrigudo, cheio de mulher É por isso que eu digo que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Júnior Bahia na guitarra Manda um forte abraço a toda a galera do Goiás, galera de São Paulo E curte o som do Rodrigo Silva Então o Michote Eu não consegui esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quis só me dar um cartigo Já chega, amor Pode voltar Isso é Rodrigo Silva Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recados também já mandei Quero morrer Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amor não voltar Se você quis só me dar um cartigo Já chega, amor Pode voltar Segura aí que eu quero ver, menininha Eu falei que ia ser diferente, meu amor Grava aí, menininha Grava aí, menininha da WL School Lá de Minas Gerais Que está lá, menininha do Jazz Lá nos Estados Unidos Tamo junto, meu amigo Vai lá, chicota, chicota, chicota Segura aí que eu quero ver No bairro onde eu moro Em frente à casa minha Eu estou apaixonado por uma moreninha Ela é charmosa e me faz rosquinha Os pais dela saem e deixam ela sozinha Aí eu chego lá, dou sinal na campainha Entro na porta da frente e vou lá pra cozinha Pego na mão dela e ela aperta a minha Eu dei o cheiro no cangote da vizinha Eu dei o cheiro na vizinha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Capichei o cheiro da vizinha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Eu dei o cheiro na vizinha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Capichei o cheiro na vizinha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Isso é Rodrigo, seu baldino, irmão Daqui da pesco tá chiada da chinela Chiqui-tac, chiqui-tac Eu fui numa festa na casa da mariquinha O forró estava animado, dansei a noite inteirinha Tava o Zé da canga, mas a velha é genorinha Sivirina, chique-chique, Gabriela e Chiquinha Ela sorriu pra mim e deu uma picadinha Logo foi me convidando pra dar uma dançadinha Eu agarrei com ela a noite inteirinha Eu tô que tô na dela, ela pra que tá na minha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Que cheiro bom, o cheiro na vizinha Oh, eu dei o cheiro na vizinha Segura que eu tô chegando, irmão É diferente Vai na chicota, chicota Rodrigo Silva Viz Tchau, Maria, Maria Helena Tchau, Maria, Maria Helena Te amar eu não posso te deixar Eu tenho pena Manda um forte abraço a CR Divulgações Vai na chicota, chicota, chicota Nosso amor é proibido Não podemos continuar Nosso amor é proibido Não podemos continuar Tem uma linda filhinha e uma esposa pra cuidar Tem uma linda filhinha e uma esposa pra cuidar Tchau, Maria, Maria Helena Tchau, Maria, Maria Helena Te amar eu não posso te deixar Te deixar eu tenho pena Te amar eu não posso te deixar eu tenho pena Segura que eu não posso te deixar eu tenho pena Segura que eu quero ver Isso é Rodrigo Silva Viz Nosso amor é proibido Nosso amor é proibido Não podemos continuar Nosso amor é proibido Não podemos continuar Tem uma linda filhinha e uma esposa pra cuidar Tem uma linda filhinha e uma esposa pra cuidar Tem uma linda filhinha e uma esposa pra cuidar Te amar eu não posso te deixar eu tenho pena Segura que eu quero ver, mas não É só no chicota, chicota, chicota Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Dança, dança, dança Se você quer mesmo a verdade Eu tô morrendo de saudade Eu conto as horas pra te ver Se desse amor não desistir Me perdoa se eu mentir Pois de tanto amar você Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Segura que é Rodrigo Silva, meu patrão Vai dar chicota, chicota, chicota E tchurupé, tchurupé, tchurupé Eu menti pra você quando eu disse que eu te esqueci Eu falei foi parar, me escapar do seu jeito bandido Tive medo de sentir na pele tudo aquilo outra vez E quando eu penso em você também lembro do que já me fez Eu menti pra você quando eu disse que eu tinha outra vez A verdade é da boca pra fora Eu não tenho ninguém Pois a verdade é que ainda me sinto assim Todo seu E o amor que eu menti tem morrido se quer adoecer Se você quer mesmo a verdade Eu tô morrendo de saudade Eu conto as horas pra te ver Se desse amor não desistir Me perdoa se eu mentir Pois de tanto amar você Eu falei que ia ser diferente, menino Júnior no Bahia na guitarra Tem que ter um langotango se não tiver Não é Rodrigo Silva, meu irmão Vai dar chicota, chicota, chicota Assim, ó Eu menti pra você quando eu disse que eu tinha esquecido Eu falei foi parar, me escapar do seu jeito bandido Tive medo de sentir na pele tudo aquilo outra vez E quando eu penso em você também lembro do que já me fez Eu menti pra você quando eu disse que eu tinha alguém A verdade é da boca pra fora Eu não tenho ninguém Pois a verdade é que ainda me sinto assim Todo seu E o amor que eu menti tem morrido se quer adoecer Se você quer mesmo a verdade Eu tô morrendo de saudade Deu quantas horas pra te ver Se desse amor não desistir Me perdoa se eu mentir Pois de tanto amar você Isso é Rodrigo Silva, menino Tupu, 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 tupu Eita o lixote Eita o lixote Compras e venda de café Esse é diferenciado Chicota, chicota, chicota Lá no bairro onde eu moro Tenho uma casa do lado E lá moro uma menina Porque estou apaixonado Os pais dela não aceitam Não nasceu com sentimento Diz que ela é muito nova Pra pensar em casamento E na casa dela O pai dela não deixa A gente namora A gente namora É por cima da seca E na casa dela O pai dela não deixa A gente namora É por cima da seca Chicota, chicota, chicota Eu falei que ia ser diferente Meu irmão é Rodrigo Silva Primeira vez que eu te vi Meu coração balançou Meus olhos brilhou no céu Meu pensamento mudou Pais que é a minha vida Pra ganhar o seu amor Ai meu bem Mulher, mulher Perdição da minha vida Estar sem dessa mulher Mulher, mulher Perdição da minha vida Estar sem dessa mulher Lá no bairro onde eu moro No fundo tem um barracão Namora, dois irmãos O nome de Zizão Arrumaram a namorada Que tá dando confusão Um dia ela tá com ozinho E o outro ela tá com ozão Um dia ela tá com ozinho E o outro ela tá com ozinho Eu falei que ia ser diferente Pra todas as comitivas do meu Brasil Chicota, chicota, chicota Juno, Bahia, na guitarra Menino Então me chote Rodrigo Silva, viva, é diferente Meu irmão Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar Noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça E caia nos seus braços Não me venha com esse papo Para com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você ergue mais Se não for por amor Para de machucar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso Eu não quero não Me diga que não vai voltar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Segura que é Rodrigo Silva Assim ó Olha a chicota, a chicota Grava aí neném da WN Studio Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar em outra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia no seu braço Não me venha com esse papo Para com esse jogo Se não vou me queimar no seu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você ergue mais Se não for por amor Para de machucar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Filhão de falso Eu não quero mais Me diga que não vai brigar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Boa na chicota, chicota, chicota Segura que é diferente, vai irmão E na guitarrinha do Rodrigo Silva Júnior Bahia Vitão Michote Vem! Alô meu amigo Yassi, Lailontra Supermercado Palmeira Olha a chicota, chicota, chicota Rodrigo Silva Rodrigo Silva Vem! Vaci lá na cidade, me criei na serra Com minha Mariana, moça lá de fora Um dia eu estranhei os carinhos dela E disse a Deus, Mariana, que eu já vou me embora Eu falei, quer ser diferente Puxa essa pé de bode, menino É gaúcha de verdade, de caturro costado Saúde, assalto, é um bongo de chão, bate e espora Eu vi que tava vendo o caso complicado E disse a Deus, Mariana, que eu já vou me embora Isso é Rodrigo Silva, menino Assim, ó Bem, bem, rodando o dia, me tirou da cama Selou o meu todinho e saiu o campo afora E eu fiquei danado e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou me embora Esse é Rodrigo Silva, menino Guarda a chicota, chicota, chicota E tira o pé, tira o pé Ela não disse nada, mas descoce nada Será dessa vez que eu tô saindo Fora, segurou a solteira e veio contra mim Eu disse, larga, Mariana, que eu não vou embora Oh, mulher valente Tira o pé, tira o pé, tira o pé Olha a chicota, chicota E ela de zangada foi quebrando tudo Pegou a minha roupa e jogou porta fora Agarrei minha trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou me embora Arrô, minha Minas Gerais E tira o pé, tira o pé, tira o pé Pra todas as comitivas do meu Brasil Tinta o mixote Segura, Júnior Bahia na guitarra Segura que eu quero ver, meu irmão Vivo num mundo sofrendo A dor da ingratidão Por amar quem não me ama Padece teu coração Ai meu Deus Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre Ai, ai, quem não tem sofre também Quem tem amor sofre Quem não tem sofre também Já amei e fui armado Hoje eu vivo sem ninguém Vivo num mundo sofrendo Com saudades do meu bem Ai meu bem Ai meu bem Segura que eu quero ver Chitac, chitac, chitac Chitac Tutu, 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 tutu Pitão Michote Brrrrrr Uhuuu Rodrigo Silva Rodrigo Silva Vem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amor comigo, vou ficar com ela Dá um jeito, rasga o meu peito Vem cuidar de mim Nem que seja uma noite apenas Cuida de mim Dá um jeito, rasga o meu peito Cuida de mim Me cuida de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu sofrer Tem que cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem-querer Eu falei que ia ser diferente, mas não Segura que eu quero ver Eu já fiz de tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei por você Já passei a noite aqui trancado Nesse apartamento A saudade infelizando tudo No meu pensamento Já passei a noite te buscando Na minha janela Já passei a noite desejando Ter você aqui Eu preciso desse amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito, rasga o meu peito Vem cuidar de mim Vem que seja uma noite apenas Cuida de mim Dá um jeito, rasga o meu peito Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade O meu pecado, meu sofrer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem-querer Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade O meu pecado, meu sofrer Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem-querer Vai lá, chicota, chicota Segura que eu quero ver Meu irmão, esse é Rodrigo Silva, vim Então me chote, vem! Aô, sofoninha, pé de voz respeitada, menino Vai lá, chicota, chicota, chicota Vou pôr essa sofoninha da barreirita Que essa sofona pede bode aí, ó Isso, essa mesmo E é tudo ao vivo, meu irmão! Agora essa sofoninha aqui do Parada Durão Ah, 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 ah Dança, 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 dança Aô, escandal, velho, diferenciada, menino O like do tanque da guitarrinha, como é que é? Juí no Bahia Agora essa sofoninha do Barreirita aqui, ó E gravando tudo, meu irmão Moral Menino da WN Estúdio, meu irmão Vai lá, chicota, chicota Ah, ah, ah Tem que respeitar os moleque Dança, dança, dança Agora essa sofoninha aqui, ó Isso é a pé de bode, é? Agora é isso aqui, ó Ah, ah, ah Dança, dança, dança Lembrando que tô gravando tudo ao vivo E se errar vai ficar do jeito que tá Ah, ah, ah Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, dança, dança Tupu, tupu, tupu Esse desfolado aqui, ó Alô, meu irmão Moral, negão cabeça de piqui Ele me ensinou esse desfolado Ah, vai, chama, chama A pé de bode Alô, pix do piseiro Segura, meu irmão Então me chote Agora eu quero ver se a galera sabe fazer da vinha Olha chicota, chicota, chicota Alô, meu amigo Carlinhos Bala O baladeiro do forró Tamo junto, meu irmão Vem comigo assim, ó Vai começar o forrózão, vai começar o forrózão Todo mundo tá dançando, tá subindo o coerão Você não aprendeu e agora eu vou te ensinar Uma nova dança, vamos ver no que vai dar Vai começar o forrózão, vai começar o forrózão Todo mundo vai dançando, tá subindo o coerão Você não aprendeu e agora eu vou te ensinar Uma nova dança, vamos ver no que vai dar Vai usar bóxtra E dá com ele, vai sincero Vai estrear na cabeça Sixte a bóxi, mexa, 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 mexa Mexa, 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 agora empina o bumbum Bum, 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 bum A mãozinha na cabeça vai até o chão, vai até o chão Vai até o chão agora empina o bumbum Bum, 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 bum Agora ó A galera que gosta de dançar forró chegou Trazendo no peito muita paz e amor Então pega a gatinha e chegue logo pra cá Se liga na dança que eu vou te empinar Bote a mão na cabeça vai até o chão, vai até o chão Chicota, chicota, mãozinha no bumbum Bum, 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 bum E bote a mão na cabeça Mexa, 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 mexa Agora empina o bumbum Bum, 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 bum Isso é Rodrigo Silva, o filho, hein, irmão Junho Bahia na guitarrinha Tem que respeitar os meninos Vou lá, chicota, chicota, chicota A galera que gosta de dançar morró chegou Trazendo no peito muita paz e amor Então pega a gatinha e chegue logo pra cá Se ligue na dança que eu vou te ensinar Bota a mão na cabeça e vai Ai, ai, chicota, chicota, chicota E pina o bumbum, 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 bumbum A mãozinha na cabeça vai até o chão Vai até o chão, vai até o chão Agora e pina o bumbum, 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 bumbum Essa vai pra todas comitivas do meu Brasil Que toca Rodrigo Silva Junho Bahia na guitarra Olha, chicota, chicota Alô, Valdir Produções Toca na estradinha Manda um forte abraço ao supermercado Palmeiras Lá em Lontra, Minas Gerais Quando ela chicota, chicota, chicota É diferente, menino Assim, ó Eu vou dar um cheiro no seu cangote E depois um beijo no seu cangote E depois um beijo nessa boquinha Não existe no mundo um paixão mais forte Do que o meu amor por essa coisinha Eu queria beijar o seu corpo todinho E depois te agarrar E depois te agarrar e te dar muito carinho Se você me quiser Se você me quiser, amor, eu vou enlouquecer Sabe por que eu amo você? Vem! Eu vou dar um cheiro no seu cangote Gravando ao vivo, gravando ao vivo E depois um beijo E nessa boquinha Não existe no mundo um paixão mais forte Do que o meu amor por essa coisinha Segura que é Rodrigo Silva é diferente, meu irmão Guarda, chicota, chicota, chicota Pode copiar, menina É mais ou menos assim, ó Eu vou dar um cheiro no seu cangote E depois um beijo nessa boquinha Não existe no mundo um paixão mais forte Do que o meu amor por essa coisinha Eu queria beijar o seu corpo todinho E depois te agarrar e te dar muito carinho Se você me quiser, amor, eu vou enlouquecer Sabe por que eu amo você? Vem! Eu vou dar um cheiro no seu cangote Chama! Pode chicota, chicota, chicota E depois um beijo nessa boquinha Não existe no mundo um paixão mais forte Do que o meu amor por essa coisinha Eu vou dar um cheiro Chama! Chama! Isso é Rodrigo Silva, menina É diferente Alô, meu amigo Breno Souza Ela é Almenara Isso é Rodrigo Silva Ei, meu irmão Chicota, chicota Mulher chapéu de couro Correia de caxingueira Me leva pra sua terra Nos cachinhos dos seus cabelos Mulher chapéu de couro Correia de caxingueira Me leva pra sua terra Nos cachinhos dos seus cabelos Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Chicota, chicota Ah, ah, dança, dança Eu fiquei alucinado com esse seu olhar Com esse seu sorriso Com esse rebolado Eu fiquei alucinado com esse seu olhar Com esse seu sorriso E com esse rebolado Mulher chapéu de couro Correia de caxingueira Me leva pra sua terra Me leva pra sua terra Nos cachinhos dos seus cabelos Mulher chapéu de couro Correia de caxingueira Me leva pra sua terra Nos cachinhos dos seus cabelos Isso é Rodrigo Silva Me leva pra sua terra Me leva pra sua terra Nos cachinhos dos seus cabelos Mulher chapéu de couro Correia de caxingueira Me leva pra sua terra Nos cachinhos dos seus cabelos Chama Daqui dá pra escutar Cheada na chinela Chapa, 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 chapa Mulher chapéu de couro Correia de caxingueira Me leva pra sua terra Nos cachinhos dos seus cabelos Mulher chapéu de couro Correia de caxingueira Me leva pra sua terra Nos cachinhos dos seus cabelos Chicota, chicota Segura que eu quero ver Vem lá Chau, 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 chau Rodrigo Silva ao vivo Vamos tocar mais uma que é sucesso Chicota, chicota, chicota Não Não diga nunca mais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não Não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Aí o coração que é fraco Não aguenta não, menino É diferente Segura que eu quero ver Não 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 diga nunca mais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não 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 diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Essa vai pra sempre Essa vai pra minha galera de Goiânia Galera de Goiás Galera de São Paulo Toca Rodrigo Sem Ruaí Vai na chicota, chicota, chicota Vai na chicota, chicota, chicota Quando a gente tem um amor Quando a gente tem um amor Que não sabe onde ele está Bata uma saudade imensa Coração se aguenta e não quer chorar Quando a gente tem um amor Que não sabe onde ele está Bata uma saudade imensa Coração se aguenta e não quer chorar Tem dó pequenininha, tem dó Tem dó pequenininha, tem dó Que eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó E eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó Pequenininha tem dó, que eu não quero chorar Tem dó, pequenininha tem dó Pequenininha tem dó, que eu não quero chorar Olha, chicota, chicota Segura que eu quero ver, meu irmão Esse é Rodrigo Silva, vim Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Quando a gente se vê, é uma alegria sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Quando a gente se vê, é uma loucura sem fim A gente pega a saudade e manda longe assim Tem dó, pequenininha tem dó, pequenininha tem dó Que eu não quero chorar Tem dó, pequenininha tem dó, pequenininha tem dó Que eu não quero chorar Tem dó, pequenininha tem dó, pequenininha tem dó Que eu não quero chorar Tem dó, pequenininha tem dó, pequenininha tem dó Que eu não quero chorar É diferente É o feijão com arroz ao vivo, gravando ao vivo Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver com a genugada é minha devoção Ver meu campo zelado é o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver com a genugada é minha devoção Ver meu campo zelado é o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Onde tem um cavalo arriado, um cachorro bom de gado e um boi bravo corredor Onde se reúna os encorados no forrozão arrochado Pode me chamar que eu vou rir Onde tempestade calvogada a golinha e o cantador amoiando Se tiver corrida de mourão, pega de bezerro a mão Espere que tô chegando Se tiver corrida de mourão, pega de bezerro a mão Espere que tô chegando Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver com a genugada é minha devoção Ver meu campo zelado é o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Chicota, chicota, chama meu irmão Isso é Rodrigo Silva Alves Onde tem um cavalo arriado, um cachorro bom de gado e um boi bravo corredor Onde se reúna os encorados no forrozão arrochado Pode me chamar que eu vou Onde tempestade vaquejada a golinha e calvogada e o cantador amoiando Se tiver corrida de mourão, pega de bezerro a mão Espere que tô chegando Se tiver corrida de mourão, pega de bezerro a mão Me espere que tô chegando Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver com a genugada é minha devoção Ver meu campo zelado é o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver correndo gado é minha devoção Ver meu campo zelado é o meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Minha Minas Gerais segura que eu tô chegando Chicota, chicota, chama É isso aí E tome shot Segura que eu quero ver Alô meu amigo Yassi Antunes Lá em Lontra, supermercado Palmeiras Tamo junto, meu irmão, toca no paredão Meu bem Vista o melhor que tiver pra vestir Solte os cabelos, vamos por aí Eu quero apresentá-lo a multidão Meu bem Acho que posso te chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda a conversão Eu vim pra segurar em sua mão Não será mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei Aos meus amigos lhe apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Segura que eu quero ver, meu irmão Ela chicota, chicota, chicota Toca no paredão E assim, Antônio Mas hoje Contrariando toda a conversão Eu vim pra segurar em sua mão Não será mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei Aos meus amigos lhe apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Aí o coração que é fraco Não aguenta não, menino É diferente, meu irmão Isso é Rodrigo Silva ao vivo Segura que eu quero ver E pra contratar o Rodrigo Silva é só ligar Trinta e oito Nove, nove, nove Meia, cinco Sete, seis, vinte e cinco Chama, chama, chama Chicota, chicota Me leva, amor, me leva Me leva, também quero ir Me leva, amor, me leva Me leva, também quero ir Chora e soco de saudade Porque amanhã você tá longe daqui Chora e soco de saudade Porque amanhã você tá longe daqui Eu falei que ia ser diferente Me leva, me leva, me leva no seu coração Me leva, amor, me leva Me leva no seu coração Chora e soco de saudade Porque vou ficar na solidão Chora e soco de saudade Porque vou ficar na solidão Chora e soco de saudade Manda um forte abraço Minha mãe Maria José Curtindo Rodrigo Silva, menino Chama Segura aqui Bota pra tomar no paredão de São Gil Chata, chata Chicota, chicota, chicota Ah, 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 ah Choro e sofro de saudade, porque eu te amo de verdade Esse é Rodrigo Silva, meu irmão, segura que eu quero ver Chicota, chicota, dança, 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 dança Segura que eu quero ver, meu irmão, isso é Rodrigo Silva, meu irmão Busquei no brilho do seu olhar e não encontrei Te procurei nas ruas e praças, sozinho eu fiquei Será onde ela anda? Com quem está? Em quem pensará? Em quem pensará? Toda noite eu saio à procura de te encontrar Avanço o vermelho do trânsito, no brilho meio olhar Será onde ela anda? Com quem está? Tem quem pensará? Tem quem pensará? Ela chicota, chicota, chicota É diferente, meu irmão Saúde, Rodrigo Silva, velho Segura a zaia Segura a zaia Tá na cara, tá na cara, que ela não me ama Tá na cara, tá na cara, que ela não me quer Hoje eu vou sair pra rua, vou encher a cara Vou amanhecer o dia no arrasta-pé Tá na cara, tá na cara, que ela não me ama Tá na cara, tá na cara, que ela não me quer Hoje eu vou sair pra rua, vou encher a cara Vou amanhecer o dia no arrasta-pé Faz mais de uma semana que ela não quer pudricar Não quer pudricar, pudricar comigo Faz mais de uma semana que ela não quer pudricar Se eu pudricar com outra, vou correr perigo Tá na cara, tá na cara, que ela não me ama Tá na cara, tá na cara, que ela não me quer Hoje eu vou sair pra rua, vou encher a cara Vou amanhecer o dia no arrasta-pé Segura que eu quero ver, meu irmão Olha Rodrigo Silva aqui, ó Faz mais de uma semana que ela não quer pudricar Não quer pudricar, pudricar comigo Faz mais de uma semana que ela não quer pudricar Se eu pudricar com outra, vou correr perigo Tá na cara, tá na cara, que ela não me ama Tá na cara, tá na cara, que ela não me quer Hoje eu vou sair pra rua, vou encher a cara Vou amanhecer o dia no arrasta-pé Tá na cara, tá na cara, que ela não me ama Tá na cara, tá na cara, que ela não me quer Hoje eu vou sair pra rua, vou encher a cara Vou amanhecer o dia, não arrasta-pé Então me chora, vai lá chicota, chicota, chicota Rodrigo seu baldeiro Alô Valde Produções, toca no paredão de som Você é ciganinha, adonando o meu coração Você é ciganinha, adonando o meu coração Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Hoje a noite eu vou falar com seus pais e quero saber Se eles concordam com o casamento entre eu e você Mas já estou sabendo que eles não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é ciganinha, adonando o meu coração Você é ciganinha, adonando o meu coração Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Hoje a noite eu vou falar com seus pais e quero saber Se eles concordam com o casamento entre eu e você Mas já estou sabendo com o casamento entre eu e você Mas já estou sabendo que eles não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é ciganinha, adonando o meu coração Você é ciganinha, adonando o meu coração Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão É hoje que eu vou lá, nem que fomo, tá de policado, meu junão Olha, chicota, chicota Segura que eu quero ver Isso é mesmo que uma moto? Isso é Rodrigo Silva, o Rio de Janeiro Essa sonfonia aqui Agora essa aqui Lembrando que tão gravando tudo ao fim Segura que eu quero ver Chama Pé de bode desafiado, brilho Chicota, chicota Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Isso é Rodrigo Silva, o Rio de Janeiro É isso aí, meu irmão E tombe shot Juno Bahia na guitarra, menino Vejo o pinicado, menino É diferente, menino Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai me atrapalhar E Deus vai me atrapalhar Vou consertar minha vida Vou levantar a cabeça Não estou jogado fora No final de uma derrota Começa outra vitória Te amar Te amar não faz sentido Não vale a pena ter saudade Te perder que eu me encontrei A minha felicidade Deixe as águas rolar Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai me atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Uh, cheguei no Bahia E a guitarra do Júnior Bahia afinada Segura que eu quero ver Vou levantar a cabeça Mudar o rumo dessa história No final de uma derrota Começa outra vitória Te amar não faz sentido Não vale a pena ter saudade De perder que eu me encontrei A minha felicidade Deixe as águas rolar Deixe a poeira baixar Vou achar uma saída Nada vai me atrapalhar Nada vai me atrapalhar E Deus vai me ajudar Vou consertar minha vida Segura que eu quero ver Alô meu amigo Iá Fui lá em Londres Na Minas Gerais Supermercado Palmeiras O mesmo será da minha vida restrictions Não vale a pena ter saudade Não, não vale a pena ter saudade Legenda por Sônia Ruberti 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 Amor 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 E dança, e dança, e dança e tá parado Aqui se o ligo é bruto, todo mundo vai dançar O nosso som é top, todo mundo quer dançar Balançar, balançar, e dançar, vem parar Balançar, balançar Meu parceiro é ninguém caga Filho, esse é o Morales, bora para dançar Tô filho de doutor, eu tô de fazendeiro O teu pai é empresário e tem muito dinheiro A minha vida agora é só ostentação Liga o som do carro, bota pra tremer o jão É paredão, é paredão, o vento tá em dourado Em toda região, é paredão, é paredão O vento tá em dourado, em toda região Chega o fim de semana, vou caindo de fandeiro Eu vou beber das cestas, vou gastar com o meu dinheiro O William Sani Paredão, o som de pegada Vambora meu parceiro de chaga Filho, esse é moral hein É pra tocar no paredão hein Vai lá, se está chegando aí O paredão no talo, tu tá gritando Quando se pregando E os vizinhos dizendo Eita povo me animar Toca aí de dia, eu vou mostrar Me sorrigar Do paredão no talo, tu tá gritando Quando se pregando E os vizinhos dizendo Eita povo me animar Toca aí de dia, eu vou mostrar Me sorrigar Com a blusão do porta mal Toca aí Sofoneiro William Sani Paredão O som de pegada Alô meu parceiro Vilmar Ferrer DJ Chaga Pode divulgar Toca aí DJ É pra tocar os paredões E quer dançar forro E quer dançar forro Vem curtir meu som Até o som levantar forro Quer dançar forro E quer dançar forro E vem curtir meu som Até o som levantar forro O som é da zoeira Todo mundo quer dançar O som do cruzeiro Até o dia clarear E toca aí, toca aí, toca aí DJ E se eu sou que a... Tô indo embora Para bem longe Terra querida É um bom de cada dia Tenho três filhos Para criar Hora distante Precisa ajudar A... Hora distante Bora moçada assim ó E essa é mais uma composição Dos meus amigos Vumar Ferrer E quando eu te vi, eu me apaixonei Logo no teu sorriso, eu me encontrei Você me deixou louco, eu pedi tudo pra te conquistar E você nem está fazendo de difícil Eu sei que você me quer Você me mudou Eu sei que você me quer